Fala rapaziada, beleza? Como é que tá as coisas aí? Tudo certo? Por cá tá tudo certo. Rapaziada, e o FH que misturou óleo diesel no kart e óleo diesel na água? Quais que foram as consequências? Vamos trazer pra vocês aqui agora, mas antes já se inscreve no canal, curte, compartilha, não se esqueça de usar o cupom de desconto das lojas do mecânico, é MG Diesel, coloca aí editor, MG Diesel do 01 ao 020, tem cupom de desconto lá pra galera toda comprar as melhores ferramentas do Brasil. Sem falar, a gente tem parceria com a Automix que tem o cupom MINEIRINHO10 que te dá 10% de desconto. A loja do mecânico te dá 5% de desconto até mesmo no preço a prazo. Vamos lá rapaziada, veja bem, o cabeçote tá aqui, vou mostrar pra vocês aqui ó, olha aqui ó, não sei se vocês conseguem perceber ó, a trinca aqui, tá trincada e a trinca tá indo lá pra dentro e passando aqui pra baixo tá, aqui é a marca que tava passando água ó, aqui, aqui tava passando água, olha pra vocês verem ó, aqui tava passando água, tem um outro aqui também que tava passando água com a gente, já limpou pra fazer uma verificação, tá, você observa que esse cabeçote já foi recuperado ó, tá, beleza, bom, o óleo diesel na água era fácil de resolver, era resolver o problema das anticâmeras, do cabeçote é bem mais tranquilo, só que é o seguinte, tinha óleo diesel no cardio, aí a gente desmontou, vou subir ali em cima ali, nós desmontamos o motor do veículo e já de cara a gente já diagnosticou o problema no comando, tá, olha aqui as bronzinas do comando ó, nessa aqui ainda tá legal, mas tem umas aqui que tá terrível, terrível, vou mostrar pra vocês, olha aqui ó, a situação que tá o comando, tá, essa aqui, mostrar pra vocês ó, não tá muito abençoado não, marcou e marcou bem, olha aqui ó, o colo aonde trabalha o comando, vou mostrar pra vocês, pra vocês, olha aqui ó, a situação que fez no comando do cliente, tá, aí eu já vou explicar pra vocês o que que aconteceu, por que que fez isso, certo, e agora a pior notícia é essa, essas bronzinas foram trocadas há pouco tempo, mas olha como que danificou as bronzinas, essas aqui são bronzinas de mancais, tá pessoal, olha bem pra vocês verem ó, tem uma aqui que tá a ponto de fundir cara, vocês não tá entendendo, a ponto de fundir, os meninos já guardaram aqui, se eu acho aqui, é FH sendo FH, né véi, FH sendo FH, mas marcou marcado, não tô achando elas aqui, e o porquê que acontece isso, vou explicar pra vocês, tá, o porquê que acontece isso, rapaziada, e isso acontece, porque o óleo diesel, dilui o óleo lubrificante, diminui o coeficiente de lubricidade do óleo lubrificante, aumentando o atrito, entre as peças móveis do motor, as peças sólidas, tá, vou ver se eu consigo entrar ali de baixo, pra mostrar pra vocês, como que tá, o motor do cliente, por baixo, tá, vamos ver aqui ó, ó, aqui é um dos mancais, e aqui é o mancal central, acho que eu tenho um pano aqui, pra mim poder tá, limpando, pra gente fazer uma verificação, olha aquele mancal ali, esse, esse aqui, tem que olhar o outro lá, mas marcou, marcado, marcado, aqui você passa a mão, você sente, justamente a bronzina que mais sofreu, essa aqui tá mais tranquila, então, infelizmente, o que que acontece, com a diminuição do coeficiente de lubricidade do veículo, né, do óleo lubrificante, acontece isso, o correto, é você tá sempre olhando o nível de óleo, verificando a viscosidade, e também, não esquece, velho, troca óleo, confere, olha sempre a água, pra não acontecer esse tipo de coisa, veja bem o que aconteceu, com o motor, que já rodava bastante tempo, pensa no motor, que rodava, é isso, achei a bronzina, olha essa aqui, o tanto que, começou, a deteriorar a bronzina, e isso aqui, é sinal de que ia fundir, cara, olha pra você ver a situação, tá, infelizmente, aqui, eu tenho que fazer uma verificação, no eixo virabrequim, pra ver se não teve, ranhura, essas coisas, porque, numa situação dessa, você faz a substituição das bronzinas, não vai resolver de nada, e vai te dar bastante dor de cabeça, tá, infelizmente, tem que tomar cuidado com isso aí, óleo diesel, no kart, é um problema, sério, tá, rapaziada, depois eu vou gravar um vídeo, desse cara aqui, ó, só pra vocês ter um spoiler, olha como que tá ficando, o EDC, que a gente tava, montando, olha aí, depois de, tirar toda a sujeira, olha que coisa linda, que tá ficando, deixa nos comentários aí, duas gerações, de Volvo, uma geração, quatrocentas, e uma, trezentos e sessenta, esse fez história, olha como é que tá ficando o tanque, tudo, e depois eu vou explicar pra vocês, uma adaptação, que eu fiz bem top, aqui, só um spoiler, olha lá que legal, que bacana que ficou, só pra, dar aquela, vigiada, pra deixar vocês, com água na boca, vou mandar lavar, vou mandar ajeitar, e a gente vai se falando, um grande abraço, tudo posto aqui, aqui em Fortaleza, curte, compartilhe, se inscreva no canal aí, que vai tá ajudando a gente, a trazer, mais dicas top, e não é por nada, fica vocês aí, com a última imagem, olha que coisa linda, que ficou, olha, meu Deus, lindo, e aí e aí e aí e aí e aí e aí